Música Já foi autorizado, partiu para a bola, Giovani bateu! Gool! É de Giovani! Cobrança, é do Giovani do Goiás, levantou ali, a bola foi tocada! Gool! Olha o lançamento, pode pintar o primeiro, vem Lucão, driblou, bateu! Paradinha, bate! Gool! Deslocou bem o goleiro! Música Fora de balãozinho na grande área, com perigo, toque de cabeça no canto! Gool! Partiu ali o Giovani, a bola viaja muito, o Moussata cabeçada! Gool! Bateu firme na bola, botando o Goiás na frente! Hein Giovani? Olha a bola, para o Carlos Eduardo, cara a cara! O do gol! Gool! Que enfiada de bola do Giovani, hein! Giovani levantou! Foi por baixo do Giovani! Toca no Giovani, Giovani olha, vai a risca, a risca o chute do cantinho! Dois contra dois, olha o Giovani, agora sim entre as pernas, colocou Carlos Eduardo! Música Giovani arredonda para o Goiás! Música Jogada bonita demais ali pelo meio! Música 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 O passe curto para Giovani, domina pela meia, busca o espaço, pelo passe para o Maranhão, condição legal, está na área, cruzou, olha o gol! Giovani arriscou de longe! Giovani erga a cabeça, faz o lançamento para o Breno. Vem o Giovani! Partiu de para a cobrança, Giovani! Domínio de bola do Giovani, com os três dedos, tenta cruz, tira a bola, lançado, lançamento, deu certo, Iago na cara do gol, bateu, é gol! Cobrança curta, está livre, o Giovani arriscou! Goal! Goal! Thomas Anderson, ele jogou no Giovani, faz o cruzamento para o Romário! Mas que lindo cruzamento do Giovani! Espera pelo apito do árbitro autorizado, Giovani faz o cruzamento para o Aislam, de cabeça! Goal! Cobrança perfeita do Giovani na cabeça do Aislam! Olha o passe do Giovani! Chega o Willian! Willian! Pé esquerdo na bola, levantamento bem fechado, o jogo tem seu reinício, tira a defesa do Botafogo, a sobra da portuguesa, batida! O chute para o chão, que acaba matando o goleiro! Daí o Adilson, limpou primeiro, tocou, arrumou o Giovani!